Música Coletiva do Exército trata sobre as ações realizadas durante a tragédia climática. Projeto de lei para que o Proesp invista 30% dos recursos em projetos esportivos femininos é aprovado. Atendimento psicossocial para atingidos pelas chuvas é ofertado em Santa Maria. TV Câmara realiza série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Na manhã do dia 3 de junho, a 3ª Divisão do Exército apresentou um balanço sobre a Operação Taquari 2, com ações realizadas após a tragédia climática que atingiu o Estado. A coletiva realizada na manhã do dia 3 apresentou um balanço sobre as ações realizadas no último mês pela Operação Taquari 2, no resgate e auxílio da população atingida pela maior tragédia climática do Estado. Durante a coletiva, o comandante da 3ª Divisão do Exército, General Pimentel, relatou sobre as ações comandadas na região de Santa Maria pela 3ª Divisão do DE, que atua em 342 municípios do Estado, grande parte atingida pela tragédia climática. Durante a coletiva, alguns dados foram apresentados. Mais de 34 mil militares, policiais e agentes públicos, mais de 70 aviões e helicópteros utilizados, 13 hospitais de campanha, uso de drones para localização de pessoas e animais isolados. Na próxima tela, você confere os números de resgatados e de doações recebidas pela Operação. Mais de 72 mil pessoas e 10.500 animais resgatados, mais de 15 mil pessoas atendidas nos hospitais de campanha e mais de 80 mil mantimentos, medicamentos e donativos transportados pelo Exército. Também no dia 3 de junho, a Câmara promoveu reunião pública para tratar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde aqui no município. A reunião foi promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente e contou com a participação de vereadores, agentes comunitários de saúde e a comunidade em geral. Entre as pautas abordadas pelos participantes, esteve a necessidade de equiparação da remuneração ao piso salarial da categoria e do pagamento de adicional de insalubridade e vale-transporte aos profissionais. Neste mês de junho, o vereador Werner Rempel, do PCdoB, se licenciou do mandato. No seu lugar, assume o vereador suplente Augusto Panzenhagen, do mesmo partido. O suplente já havia exercido o cargo no início de 2024. Na Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, os vereadores apreciaram parecer a projeto de lei que trata sobre a remuneração da próxima legislatura. Na última ordinária da CCJ, foi apresentado o parecer ao projeto de lei de autoria da mesa diretora que fixa a remuneração salarial dos parlamentares da próxima legislatura, que será o mesmo valor já recebido pelos atuais vereadores, que é no valor de R$ 12.543,72. A relatora do projeto foi a vereadora Helen Cabral, do PT, que deu parecer favorável à normal tramitação do projeto. No último encontro do colegiado, foram distribuídos cinco projetos de lei para a relatoria. São eles. O projeto de resolução legislativa relacionado ao funcionamento da TV Câmara, que terá como relator o vereador Augusto Panzenhagen, do PCdoB. O projeto de lei do Executivo, que cria as Secretarias Municipais de Inovação e Tecnologia e a Decomunicação, terá como relator o vereador Paulo Ricardo, do PSD. O projeto de lei substitutivo de autoria da Comissão Especial, que trata sobre o uso de detectores de metais em eventos noturnos, terá como relatora a vereadora Helen Cabral. Outro projeto de lei substitutivo distribuído foi o que trata sobre sanções a pessoas que tiverem atos discriminatórios a pessoas com transtorno do espectro autista, de autoria do vereador Admar Pozzobon, que terá como relator o vereador Augusto Panzenhagen. E o último projeto distribuído foi o de autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil, que cria o Programa Municipal de Inclusão Escolar em Santa Maria. O relator do projeto será o vereador Coronel Vargas, do PL. Na sessão do dia 4 de junho, os vereadores aprovaram dois projetos de lei de autoria do Legislativo Municipal. Entre eles, a matéria que altera o Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte, o PROESP. As duas matérias foram apreciadas pelos vereadores no plenário Coronel Valença. O projeto que altera o PROESP foi bastante discutido pelos parlamentares. A vereadora Helen Cabral, do PT, explicou na tribuna que a proposição pretende alterar a legislação para que 30% do valor destinado ao PROESP na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual seja aplicado em projetos esportivos femininos. O PROESP é um programa municipal de apoio e promoção ao esporte do município de Santa Maria e que foi aprovado em 2023, inclusive, a instituição do programa. Por que nós fizemos, então, e entramos com essa emenda de que 30% do PROESP seria destinado para o esporte feminino? Exatamente porque nós acompanhamos, não é de hoje, enquanto professora, enquanto diretora de escola, a dificuldade do esporte feminino em Santa Maria conseguir o financiamento. Porque, na verdade, o esporte, ele é fundamental na vida das adolescentes, das meninas, das mulheres. Mas, quando não tem apoio, é uma dificuldade muito maior que, às vezes, os times masculinos. O segundo projeto aprovado pelos parlamentares inclui no calendário oficial o Dia do Disco de Vinil. Esse dia que vai ser comemorado no dia 20 de abril de cada ano. O autor da matéria, vereador Manuel Badic, do Neão Brasil, destacou o retorno do hábito de escutar música pelos discos. Os vinias ressurgiram. Não tem a mesma força comercial de antes, mas são agora objetos retrô, muito admirados por colecionadores e saudosistas. O Santa Maria acolhe e recebe pessoas com necessidade de atendimento psicossocial. E, a partir de agora, pessoas que foram atingidas pela tragédia climática também estão sendo acolhidas neste espaço. A Prefeitura de Santa Maria disponibiliza, aqui na sede do Santa Maria Acolhe, serviços de atendimento às pessoas atingidas direta ou indiretamente pelas fortes chuvas. Esses serviços são de atendimento psicossocial, com uma equipe multiprofissional. Ele é um serviço que veio da tragédia da Boate Kiss, e em 2018 ele se torna um serviço específico para as questões de catástrofes e talmas. Então, é um serviço que é referência para vários outros estados, inclusive, e é um serviço que está na frente. Esteve na frente da Covid também, atendendo não só as vítimas familiares, pessoas que tiveram a Covid, que sofreram tanto com a pandemia mesmo, para os profissionais também que estavam na linha diferente. E agora, então, nesse momento, mais uma vez, é o serviço que vai ser referência para nós. Ele que vai ser referência na atenção primária, para os profissionais também, que estão na linha de que ficaram. A gente sabe que não é só a saúde, a assistência fez um trabalho maravilhoso nesse momento. Então, uma das coisas é a gente estreitar o vínculo com a assistência, porque eles podem também estar nos dando essas questões dos abrigos, e como é que estava essa situação. Então, é um serviço que fica na frente agora. Ele é um serviço com equipe completa. Nós temos médico, psicólogo, assistente social, enfermagem, TO, temos residência lá dentro também. E, mais uma vez, então, o Santa Maria Acolhe é protagonista nessa situação difícil que nós estamos passando. Os horários para atendimento são de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até o meio-dia, e da uma até as cinco horas da tarde, com exceção das quartas-feiras à tarde. Para mais informações, você pode ligar e enviar mensagem via WhatsApp para o número 55991644154. O Santa Maria Acolhe está localizado na rua Conrado Hoffman, número 277, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Como o Santa Maria Acolhe é o serviço de referência em saúde mental para atendimento aos desastres, traumas em Santa Maria, ele, desde o princípio, desde o início, tem se mobilizado para acolher as diferentes demandas que surgem, porque um desastre, a gente precisa compreender que ele tem diferentes temporalidades. Então, o Santa Maria Acolhe, ele atende tantas pessoas que foram afetadas imediatamente após o desastre, quanto nós prevemos que esses atendimentos, eles irão se prolongar por um longo período de tempo. Então, nós temos uma equipe que está capacitada para receber as pessoas desde o início, até, se for necessário, acompanhá-las durante um outro período de tempo, caso essa situação se faça as pessoas adoecerem, tenham uma condição traumática. O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a sede do Parlamento Municipal recebeu as atividades da Semana Municipal, que trata sobre esse importante tema. Na manhã do dia 5 de junho, a Câmara de Vereadores sediou, no Plenário Coronel Valença, atividade promovida pelo Condema, para refletir sobre o Dia do Meio Ambiente. O presidente e vereador Manuel Bade, que é o União Brasil, deu início às atividades. Representantes da Prefeitura, do Condema e demais entidades ligadas ao meio ambiente, enfatizaram a importância de existir um dia dedicado a este assunto. Na sessão de quinta, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. Confira os destaques na reportagem. Na plenária do dia 6 de junho, os parlamentares votaram dois projetos de lei. O primeiro foi o que denomina de Rua Oswaldo de Oliveira uma área localizada no bairro Medianeira. O autor da proposta, vereador Alexandre Vargas, do Republicanos, fala sobre o projeto. A proposição desta lei visa homenagear o ilustre cidadão Oswaldo de Oliveira, que dedicou grande parte da sua vida ao bem-estar e ao desenvolvimento daquela comunidade, da nossa comunidade Santa Maria. Reconhecido pelo seu trabalho e dedicação, Oswaldo de Oliveira deixou um legado de serviço e compromisso social que merece ser perpetuado na memória da nossa cidade. Outro projeto aprovado na sessão foi a proposta que cria a Semana Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICS, de autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil. O proponente fala sobre a sua proposta de projeto de lei. Com o objetivo de promover a implantação de políticas e diretrizes para as mais diversas áreas das práticas integrativas e complementares. Essas práticas integrativas, nós temos várias e várias atividades hoje já reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, práticas essas que levam ao reiki, acupuntura, meditação, enfim, a área holística. A TV Câmara realizou, nesta semana, uma série de sabatinas com pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. O programa Fala Pré-Candidato foi conduzido pela jornalista da Casa Camila Porto. Participaram das entrevistas os pré-candidatos Giuseppe Riesgo, do Novo, Magali Marques, do MDB, Paulo Burman, do PDT, Rodrigo Décimo, do PSDB e Valdeci Oliveira, do PT. Os pré-candidatos responderam 21 temas sobre Santa Maria. As entrevistas serão veiculadas a partir do dia 10 de junho na TV Câmara, no 18.2, em Sinal Aberto, e estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. O pré-candidato Tony Oliveira, do Podemos, também participaria da sabatina, previamente agendada, mas cancelou a sua participação. Após o período de convenções, todos os candidatos a prefeito oficializados serão convidados para sabatinas aqui na TV Câmara. Desde 2018, a TV Câmara está em Sinal Aberto no 18.2. É através do nosso canal que muitas pessoas conhecem o trabalho aqui da Casa Legislativa. E na última semana, nós da TV Câmara recebemos uma homenagem muito especial de um telespectador. Acompanhe. Na sessão plenária do dia 4 de junho, Sérgio Silveira Lima, morador do bairro Chácara das Flores, na zona norte da cidade, esteve nas galerias do plenário, trazendo um cartaz que fazia referência ao trabalho da TV Câmara. Seu Sérgio disse que é um telespectador cativo da programação. O presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, agradeceu a presença e a homenagem feita pelo cidadão. Obrigado, Seu Sérgio, por essa homenagem à nossa TV Câmara. Obrigado especial a você, espectador que nos prestigia aqui no canal 18.2, em Sinal Aberto. E nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.